Olá, boa noite. Estamos aqui hoje reunidos com o nosso projeto Tânia Malamás e convidados. Hoje debateremos sobre sem vacina, sem escola. Então, vou pedir desculpas aos nossos ouvintes, que nós tivemos alguns problemas técnicos e vamos retomar. Aproveitando para lembrar do nosso mês de agosto, que é o mês do agosto lilás, que é uma data que vai rememorar, na verdade, não é comemorar, mas rememorar a questão da violência contra as mulheres. Então, esse mês nós teremos muitas atividades de várias instituições. Em segundo, para relembrar a vocês que nós já passamos a marca de mais de 100 mil mortos devido à pandemia COVID, fruto de muita irresponsabilidade dos governos e esperamos que tão logo os países estrangeiros encontrem uma vacina para solucionar. A esperança é que nós tenhamos aí que as crianças possam vir a estudar, mas só depois que tem essa vacina. Então, quero aproveitar agora e vamos chamar nossos convidados, o professor Samuel Maia, historiador, gestor público. Boa noite, professor Samuel Maia. Boa noite, Itália. Boa noite. Tudo ótimo. Sobrevivendo. Pois aí, desculpas pelas falhas, né? É a questão da tecnologia, né? Hoje estamos reféns da internet, né? Uma boa internet... É normal. É normal, né? E isso mostra uma das deficiências do... do tal... da educação à distância. O Brasil... O Brasil ainda não está preparado para uma atividade em grande escala no caso do uso de novas tecnologias. Mostra as desigualdades, inclusive, a questão da periferia tecnológica, né? Então, a gente até vai fazer parte desse debate, desse tema, né? Com relação ao uso das tecnologias pelas novas gerações, né? Exatamente. O Samuel, eu vou falar aqui para o nosso público, até para comunicar que o Samuel é pré-candidato a prefeito no município de Duque de Caxias, correto? Isso. E já foi secretário de meio ambiente também na cidade? Meio ambiente e agricultura. Agricultura. E tem também uma larga experiência, foi você que eu soube, que implantou as feiras da Economia Solidária também aí? Foi. As feiras e no Caxias Shopping, a feira do agricultor. Já vai, completa agora oito anos, duas vezes por mês, em domingo, né? No primeiro e terceiro domingo do mês, os agricultores daqui da cidade têm um espaço de comercialização dentro do shopping. E virou um evento, quer dizer, como é um shopping na Washington Luís, aí acaba vindo pessoas de Petrópolis, de Terezópolis, do Rio de Janeiro, de outras cidades, porque os produtos desses agricultores são produtos orgânicos, né? Sem agrotóxicos, de um acampamento que tem aqui na cidade do Duque de Caxias. E eles são todos certificados, eles têm certificados como agricultores orgânicos, e a gente implantou aquilo há oito anos. E virou um sucesso, tanto é que agora eles se organizaram e agora já são mais de cem agricultores que vão de Magé a Paracambi, né? Ótimo. E tudo começou com isso, quer dizer, se eu não tivesse conseguido abrir essas feiras em lugares bem movimentados da cidade, e essa feira no Caxias Shopping, certamente eles estavam indo com muita dificuldade. Esse mês agora, essa semana que passou, eles conseguiram já comprar um carro, uma van, né, para transportar os produtos deles, quer dizer, eles estão evoluindo, eles hoje já têm uma rede de comercialização que eles fazem, entrega nas casas, nas residências, então eles já têm uma clientela na Baixada e no Rio, e é bom, porque você gera renda, melhora a vida das pessoas e fixa as pessoas nos seus territórios, né? Então, é uma pena que no estado do Rio de Janeiro foi destruída a agricultura familiar, não houve política. Nós poderíamos ter uma parte aí da região, da Baixada, da região aí de Niterói, ali para o lado de Maricá, Rio Bonito, produzindo alimentos para estas regiões, né? Mas, infelizmente, você não teve uma política de fomento disso. E hoje, com essa pandemia, quer dizer, eu acho que é o tipo de atividade que a gente tem que retomar. E aí, fruto disso, eu tive a honra, nesse final do ano passado, receber o título Paul Singer da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, né? Eu recebi essa comenda por ter feito, né? Eu que fiz a primeira legislação sobre a economia solidária na cidade, eu que criei esses espaços de comercialização, e agora, no final do ano passado, veio esse reconhecimento em forma da indicação para ganhar essa comenda Paul Singer, que é a comenda que trata desse assunto de economia solidária, né? Ah, muito bom. Meus parabéns. Aqui em Niterói, nós estamos prestes a inaugurar o mercado municipal e uma das lutas também da economia solidária, na qual eu também me insiro. Eu criei uma rede aqui na região oceânica de Niterói, nós temos uma feira, e criamos uma rede também que está vinculada à economia solidária lá do Fórum de Niterói, né? Do centro. Legal. E uma das lutas que nós pretendemos travar também é conseguir um espaço nesse mercado municipal para o movimento da economia solidária, para que os seus expositores também possam expor seus produtos. Isso aí vai ser muito bom, porque também vai gerar empreendedor. É muito importante, até porque acaba o seguinte. O que aconteceu aqui na minha cidade? Foi criado lá nos anos 80 o mercado do produtor. Só que o mercado do produtor, depois virou o mercado do atravessador. As pessoas vão no CEASA, compram as coisas do CEASA, depois ali virou um ponto de venda, de atravessador. E aí, quer dizer, os nossos agricultores mesmo não tinham espaço. Entendi. Acabou que a gente, aí eu com a criatividade, não consegui dar um drible nisso, e que hoje está melhor para eles do que se tivesse lá parado lá. Mas era importante ter um espaço deles, né? É bom. Ótimo o seu esclarecimento. Agora vamos chamar o nosso segundo convidado, que é o professor Alexandre Rodrigues. Tudo bom, professor? Tudo bem? Boa noite, mãe. Eu venho pedir desculpas pelas falhas chicas aí, né? Então, diante da internet e tecnologia, tudo hoje é desculpável, né? Claro. Conversando justamente com o Paulo e o Maia, né? Sobre isso, né? Junto com a boa noite, eu quero te parabenizar pelo dia de ontem, o dia da advogada e do advogado. É um chavão muito conhecido, mas nesses tempos sombrios, é sempre bom lembrar que sem justiça não há democracia, né? Sempre bom marcar isso e dizer que, graças ao avanço da justiça e da democracia, a gente tem, nesse ano, a oportunidade de comemorar algumas outras datas importantes. Os 20 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, os 14 anos da Lei Maria da Penha, nesse agosto, Lilás, é algo que tem que ser lembrado. É uma lei, é uma... Toda lei tem junto na sua história uma história de luta e de resistência. E também os 10 anos do Estatuto de Igualdade Racial. No nosso país ainda tão racista, onde a luta antirracista tem fortalecida, está aí mais um Estatuto, está aí mais um avanço legislativo, está aí mais um avanço da justiça, que é um avanço da democracia. Então, te parabenizo pelo dia de ontem. Muito obrigada. Lembrando aí, retomando a questão do agosto Lilás, que, na verdade, nós temos aí que foi um mês, a gente tem que lembrar pelo reconhecimento do sofrimento das mulheres. Por isso que eu digo, que a gente sempre fala, vou comemorar, não. A gente vai lembrar que essa lei veio para afastar o sofrimento das mulheres. E mesmo decorrido 14 anos, nós sabemos como as mulheres ainda continuam sofrendo violência. E nesse período, então, de pandemia, de isolamento social, nós soubemos que a coisa ficou muito grave, tanto que o próprio governo federal ele veio editar uma lei nesse período era para garantir um direito que já havia. Eu até sempre discuto isso. Mas uma lei, eu já tenho a Maria da Penha, mas ele veio para garantir como se fosse uma lei emergencial para casos que acontecem no período de pandemia. Só no Brasil mesmo que isso ocorre, infelizmente. Como que ninguém respeita as leis. Mas graças, graças aos advogados, eu ainda confio no judiciário, no STF, que está justamente aí para garantir as instituições. Se não fosse, nós estaríamos numa baderna. Então, professores, eu gostaria de começar o nosso debate falando sobre a questão das escolas, né? Sem vacina, sem escola. Mas antes, eu queria fazer uma breve leitura do artigo 196 da Constituição, que ele vai falar justamente, artigo 96, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Então, com base no artigo 196, é que hoje nós estamos aqui reunidos para que esse Estado brasileiro, ele garanta a todo cidadão o acesso gratuito ao SUS e ao tratamento de qualquer doença. E, paralelo a isso, a gente traz hoje a discussão a questão do retorno ou não dessas crianças, dos adultos, jovens, adolescentes, à sala de aula. Nós já vimos que o sistema também, à distância, ele é, ele está precário, né? O Estado não forneceu os equipamentos necessários para esses estudantes. Nós acabamos de ver a própria questão da internet, é o chip, é o celular, é o computador. Quem é que tem esses equipamentos? nós, eu, por exemplo, defendo que o ensino à distância, o Estado tem que fornecer os equipamentos para os estudantes, está certo? Então, nessa nossa primeira rodada, eu gostaria de perguntar a vocês, considerando as críticas nacionais e internacionais ao governo Bolsonaro em relação à pandemia do COVID, como cada um avalia a situação atual e quais as perspectivas. Começando pelo professor Alexandre Rodrigues. Por favor. Pois é, então vamos lá. É um bom começo, porque quando a gente fala em sem vacina, sem escola, quando a gente fala dos desafios da educação numa época de pandemia, tem que falar da pandemia e como o Brasil se insere nesse contexto de crise sanitária. e vale a pena dizer em virtude dessas críticas internacionais e nacionais que na verdade o Brasil hoje vive uma crise que não é só uma crise sanitária do mais alto número de contaminações e mortes pelo COVID-19. O Brasil vive uma crise sanitária, o Brasil vive uma crise social, de desagregação social, de radicalização da desigualdade social, da exclusão social. O Brasil vive uma crise política, você falou bem da questão do STF, na verdade há uma crise que é uma crise de relação das instituições entre si e de afrontas conquistas democráticas. Então há uma crise, essa crise sanitária ela convive num contexto de crise social de crise política, de crise econômica, estamos entrando numa era de recessão econômica e eu poderia dizer também de uma crise moral. Uma crise moral porque quando falamos da democracia nós estamos falando de leis, mas também estamos falando de costumes, estamos falando de um relacionamento moral, de uma cultura democrática que vem sendo afrontada. E o governo Bolsonaro, para a gente sintetizar em três grandes blocos, esse crime de responsabilidade dele em relação ao COVID-19 no Brasil, e você lembrou muito bem, eu acho que quero começar também me solidarizando com essas mais de 100 mil famílias, mais de 100 mil mortos, mais de três milhões de pessoas contaminadas pelo COVID-19 Continuamos na crise dessa pandemia, o governo Bolsonaro, para a gente sintetizar em três grandes blocos, ele é responsável em primeiro lugar porque ele não planejou o combate à pandemia, não planejou o combate e não orientou o governo federal no sentido de ter ações contundentes a isso. em algum momento eu peguei algumas frases dele nesse contexto todo, não é só um exercício para os colegas que gostam da questão da análise do discurso, é porque ali também está sinalizado qual a orientação que ele está dando e a orientação que ele vem dando desde caracterizar a pandemia como uma gripezinha e uma live antiga com Samuel eu falei por exemplo não sei se Samuel vai se lembrar que eu falei a diferença de um surto um surto é quando há um um aumento inesperado de uma determinada doença e aí você tem por exemplo o surto da dengue você tem a endemia quando quando há uma frequência grande de doenças numa dada região aí você diz que aquela região é endêmica ela é o febre amarela você tem o caso da epidemia o exemplo da epidemia do ebola aonde uma determinada doença surge em várias regiões e quando essa epidemia ganha uma escala mundial é uma pandemia covid covid quer dizer a doença do coronavírus 19 o ano de 2019 no ano de 2019 em março de 2020 Bolsonaro ainda falava em gripezinha ou seja é um governo que não não se planejou não viu não seguiu as orientações das instituições internacionais de saúde vide vide as tensões que ele abre com a MS orienta aliás uma das marcas do governo Bolsonaro é essa esse confronto isso tem a ver com a educação esse confronto dele com as instituições sejam as instituições internacionais sejam as nacionais de ensino de pesquisa de as instituições científicas ele abre uma crise de relacionamento nessas instituições não seguem as orientações e aí temos o primeiro grande bloco dele que ele não planeja e não dirige uma política pública de saúde no sentido combate à pandemia a segunda crítica é que ao não fazer ele também ao não fazer isso em relação ao governo federal ao qual ele representa ele também não se articula com os entes federados mais do que isso quando governadores e prefeitos cobram ações e propõem parcerias no sentido de combate à pandemia a resposta do Bolsonaro é a ruptura com esses governadores e esses prefeitos e por fim e a última coisa se ele não fez e nem ajudou os governadores e prefeitos a fazer esse combate o terceiro grande problema já que é um tema nosso a desorientação no caso aqui a deseducação da população ele não orienta a população e aí e aí claro você vê que é um marketing dele permanente no sentido de aparecer esses meses todos aparecendo sem máscara em aglomerações desqualificando as instituições de ensino e pesquisa científica minimizando o problema da covid verdade cometendo um grande crime que é o crime de naturalização da morte aquilo que alguns colegas chamam da necropolítica uma política que conduz o povo à morte e para agregar isso eu diria que eu acho que a gente sempre dizer que há uma esperança para o Brasil há um caminho e eu quero em todos os pontos eu vou tentar me dedicar muito a isso dizer há uma esperança aliás é meio fora da lógica do comentário mas eu quero parabenizar a doutora Tânia por ser pré-candidata à vereadora parabenizar o Samuel por ser pré-candidato a prefeito em castigo doutora Tânia pré-candidato a vereadora por compreender que é fundamental que é importante fortalecer essa frente de luta que é a frente de luta institucional parlamentar então eu quero parabenizar essa atitude de vocês essa coragem esse compromisso que eu queria ter comentado na abertura percebam como o assunto ele é interligado então foi a ação parlamentar de parlamentares de figuras públicas como Tânia e Samuel Maia ou seja parlamentares do governo trabalhado na defesa do auxílio emergencial em que o governo federal não vinha pautando esse debate depois ele propõe 200 reais e a oposição é firme no sentido de trabalhar o valor como se não bastasse como se não bastasse a lei que a deputada Tandira Feghali foi relatora no sentido de entender que existem vários setores que precisam do apoio do aporte do Estado para suportarem esse momento tão difícil e eu quero para concluir esse bloco dizer Tânia que os estados e municípios vão enfrentar problemas orçamentários que cabe ao governo federal ter uma política para que estados e municípios não quebrem em virtude da crise orçamentária então acho que nessa primeira questão que você coloca para a gente se o governo as críticas internacionais e nacionais ao governo são consistentes são consequentes e há uma oposição há uma alternativa que se constrói que se apresenta a todo momento e por fim eu quero ainda lembrar a iniciativa do governador do Maranhão Flávio Dino ao propor um grande pacto nacional em defesa da vida do emprego da renda e da democracia no Brasil ou seja existe alternativa existe compromisso existe no Brasil todo como existe em Niterói a doutora Tânia como existe em Castor Samuel Maia existe alternativa nós temos que fortalecer as alternativas para o Brasil ter uma nova esperança para o Brasil ter uma saída para a crise que está vivendo muito obrigada inclusive vale registrar né hoje no no jornal no BBC News nós tivemos Brasil registra 1.175 novas mortes e mais 55 mil casos de covid nas últimas 24 horas vejam bem a gravidade da da pandemia agora é falando vou aproveitar para falar a questão de Niterói porque em Niterói nós temos ótimos gestores Niterói tem conseguido controlar nós tivemos lockdown aqui houve o fechamento do comércio agora está reabrindo paulatinamente porque nós temos uma administração responsável os gestores públicos de Niterói estão de parabéns infelizmente em outros municípios isso não ocorre Rio de Janeiro nós sabemos a gravidade do que está acontecendo Duque de Caxias também o professor Samuel Maia vai poder nos explicar aí na sua próxima fala Samuel então você pode aproveitar e falar sobre a questão que eu já levantei eu vou primeiro pegar o viés da administração o atual governo federal mostra-se totalmente incapaz administrativamente eu quero fazer uma comparação o que nós estamos vivendo hoje na administração pública do Brasil é como se nós tivéssemos o Zé das Cuvres da cidadezinha de Chipopoca da Serra governando o Brasil ou seja o seu Zé das Cuvres lá na Chipopoca da Serra pode ser que lá como a cidade deve ter 500 pessoas o estrago não seja muito grande mas o Zé das Cuvres e governar um país tão complexo com tantas características diferenciadas de uma região para outra e com uma desigualdade tamanha e com uma máquina pública que veio sendo desmontada com o golpe jurídico midiático parlamentar militar de 2016 para cá quer dizer a pessoa que nunca governou nada que é o atual presidente monta um ministério que olha o secretariado de Niterói é um ministério os ministros que hoje são ministros do Brasil não serviriam para ser secretário de Niterói não serviriam não serviriam tá por quê porque não se respeitou o princípio da eficiência ele não tem equipe não tem equipe foi sabe quem já jogou futebol quem já brincou na rua vai entender o que eu vou falar aqui isso parece uma pelada de rua um cata-cata sai o cata você aí toma aqui uma camisa você aqui toma outra e o que nós temos que fazer chuta pra frente a bola não tem pática não tem estratégia não tem nada chuta a bola aí se o cara chuta pro mato é isso que nós estamos vivendo aí você pega nós temos aqui alguns centros de excelência na pesquisa na saúde como a Fiocruz como o Botantã aí você me pega o cara que cuidava de cavalo no exército pra ser ministro da saúde quer dizer então nós viramos né equipe menos a nação brasileira é isso virou virou a piada sabe e um cara que atua que é o comando a isso ele na verdade foi colocado nessa situação por e é bom a gente entender por forças até externas ao Brasil que interessam geopoliticamente nessa nesse tabuleiro geopolítico da disputa da Eurásia com os Estados Unidos a disputa dos Estados Unidos com a China com a Rússia né então essa influência externa inclusive usando tecnologia algoritmos algoritmos usando é redes sociais pra impulsionar determinadas mentalidades pra aprisionar pessoas é com suas frustrações suas limitações em bolhas de ódio né hoje você já tem literatura que prova isso você já tem documentários feitos com pessoas que trabalharam pra montar essa estratégia né que mostra claramente quer dizer ele é fruto de uma política internacional de tentar fortalecer a extrema direita né para implementar eh as reformas ultraliberais onde a destruição da vida é um dos elementos por quê porque na verdade quando ele faz essa política o governo federal com seus apoiadores como governador do estado do Rio de Janeiro e os prefeitos com ele aliados como prefeito da cidade do Rio de Janeiro ou como prefeito da minha cidade é tipo matar mesmo quer dizer é genocídio por quê porque é a a o pensamento né de extermínio de uma parte da população que para eles é inservível não serve para nada então isso é uma coisa calculada pensada elaborada usando eles estão usando tecnologia para isso por isso que há esse sucateamento só que a coisa começou a virar a própria política internacional começa a virar ontem nos Estados Unidos o candidato do partido democrata que está em primeiro lugar 20 pontos na frente do Trump já coloca uma senadora negra filha de imigrantes um indiano e um jamaico o pai é jamaicano e a mãe é indiana para sinalizar ó nós somos essa nós somos contra a política do Trump quando esse tabuleiro começa a se mexer lá nos Estados Unidos você vê que ele aqui está fazendo um cavalinho de pau ele já anunciou para a equipe econômica que ele não vai manter o projeto do Guedes por isso que agora está tendo essa debandada do governo do Guedes do Ministério da Economia do Ministério da Economia né porque eles já anunciaram que vai ter que ter intervenção estatal ou seja o Estado vai ter que intervir porque se não intervir ele vai sair com o pé né nas nádegas em 2022 se não sair não cai antes só que tem uma briga dentro da direita porque tem a direita financista e tem a direita que tem as indústrias e a indústria está indo para o ralo o comércio está indo para o ralo então eles estão agora tem uma briga nessa fração da burguesia nacional e nós onde estamos nós estamos na luta da resistência para tentar levar as pessoas a entender isso mostrar que é possível fazer que o Estado seja eficiente como está mostrando a cidade de Niterói como está mostrando a cidade de Maricá como está mostrando outras cidades do Brasil onde quem tem a saída para esses processos são os progressistas são os candidatos os governos do campo democrático popular o governo da extrema direita o governo conservador quer mais que o povo morra nós estamos vendo hoje a retirada de linhas de ônibus de várias cidades da região metropolitana eles estão fazendo segregação territorial hoje saiu uma reportagem de mais de 100 linhas que foram retiradas da cidade do Rio de Janeiro na minha cidade mais de 20 linhas e como é que a gente enfrenta esses caras mostrando já que eles estão fazendo isso já que a iniciativa privada é ineficiente é incompetente só funciona com dinheiro do Estado o Estado não vai financiar a empresa privada vai financiar a população então nós vamos colocar ônibus tarifa zero como está acontecendo em Coatiz como está acontecendo em Maricá as escolas privadas querem voltar porque elas são incompetentes porque se elas fossem competentes elas tinham feito o que o Estado do Maranhão fez o que o Estado do Maranhão fez o Estado do Maranhão governador Flávio Dino distribuiu 90 mil chips distribuiu pegou horários de rádio do Estado do Maranhão colocou aulas nesses veículos pegou tempo de televisão botou videoaula e resolveu o problema olha só o governo Bolsonaro é tão incompetente ou não tem compromisso com o Brasil não é patriota isso é um discurso ele é patriota norte-americano brasileiro ele é não porque se ele quisesse nós temos aí a NBC né e a TV Brasil ele pegava distribuía para os governadores seis horas de programação para cada TV Brasil usava os equipamentos que já existem já existem chamava as operadoras de telefonia tem um fundo de investimento nas telecomunicações que está lá parado que mais de três cinco bilhões parece pegava esse dinheiro nós pagamos que nós pagamos toda vez que a gente essa ligação aqui nós estamos pagando lá para o fundo e está parado o dinheiro pegava esse dinheiro falava o seguinte nós vamos resolver o problema da periferia parar com isso o estado do Rio de Janeiro vamos falar do nosso estado o estado do Rio de Janeiro o estado do Rio de Janeiro é o segundo maior é o segundo maior número de óbitos primeiro vem São Paulo com 25.800 e pouco Rio de Janeiro 14.200 e Ceará 8.052 Rio de Janeiro está em segundo lugar por morte óbito por Covid olha que vergonha não mas é a necropolítica é a necropolítica daqui saiu daqui saiu Bolsonaro daqui está aqui está o Vítio aí está Crivella na cidade do Rio o Astorreira na minha cidade aí você daqui saiu Eduardo Cunha daqui saiu pastor não sei das quantas daqui está aquele Otônio de Paula quer dizer nós nós temos que começar a falar isso com clareza esta gente destruiu o estado do Rio de Janeiro eles se associaram ao o que é de pior o Samuel na verdade a pandemia ela veio demonstrar que o neoliberalismo é falacioso quem acredita que o neoliberalismo nós tivemos perda de direitos trabalhistas nós temos trabalhadores em home office sendo demitidos grávidas sendo demitidas do supermercado porque não aceitam atestado médico nem o horário que ela foi no médico é isso que está acontecendo e quem esteve na linha de frente o tempo inteiro foi o trabalhador de supermercado e os médicos e os enfermeiros na área de saúde o mercado não fechou nenhum dia e essas meninas que são os caixas de mercado estão sendo demitidas que absurdo então é isso quer dizer então nós temos que aproveitar esse momento que é o momento pré-eleitoral e depois o momento eleitoral para fazer esse diálogo com as pessoas nós temos que aproveitar e apresentar o nosso projeto porque nós estamos colocando a questão sem vacina sem aula porque não tem como num ambiente escolar você falar que vai ter distanciamento as crianças elas são afetivas as crianças elas precisam do contato do abraço do afeto do sorriso da brincadeira como é que você vai então agora mostra que nós nós temos gestores incompetentes eles não conseguem ter uma ideia criativa para nada pior nós estamos num estado do governador junto com o secretário de saúde roubaram agora está aí o secretário tinha 8 milhões e meio em casa quer dizer além de tudo olha só a nossa situação do povo do estado do Rio de Janeiro nós além de estarmos enfrentando um governo com as características do governo federal que eu falei nós temos ainda um governo do estado que acabou de ser eleito com outros ex-governadores presos e numa situação de assalto aos cofres e aí você você quer que isso a educação ela prospere gente olha só o salário inicial do professor da rede pública estadual do Rio de Janeiro é um mil e setenta e nove reais para 16 horas semanais isso é uma vergonha é um valor menor do que o auxílio emergencial ou seja eles brincam mentem ao falar que eles têm compromisso com a educação e esse papo de querer falar que tem que voltar a aula não é porque eles estão preocupados com os alunos não é porque olha só a partir do momento que estamos fora da sala de aula aquilo que era comprado com os fornecedores não pode estar comprando a mesma quantidade porque não tem aquela né aquela quantidade de alunos na escola fora os outros custos as outras despesas então na verdade há um interesse econômico que não é republicano por conta desse discurso também não é só o discurso agora obviamente que nós temos também ficar ficarmos ligados no interesse daqueles que querem privatizar a educação porque eles acharam os feiticeiros do mal né eles são os feiticeiros mas eles são tipo o gargamel e o cruel sempre está pensando a maldade mas dá errado no final aquele bruxo lá do do gargamel faz as feitiçarias para pegar os smoofs no final está tudo errado os smoofs somos nós né eles pensavam o seguinte que com essa pandemia ou agora nós vamos massificar a educação à distância acabou acabou a educação pública sala de aula esse negócio ficar pagando professor né acabar com esse negócio acabou só que deu errado o feiticeiro esqueceu que o Brasil é um país periférico digital que aqui tem desigualdade social que aqui tem territórios que não tem antena para receber internet que foi feita uma pesquisa agora na rede pública estadual somente 20% dos alunos tem acesso a algum tipo de tecnologia para internet aí deu errado a feitiçaria deles porque o sonho deles eu sei porque eu falo eu debato com esses caras da direita o sonho deles era que tivesse 100% de cobertura de internet que eles iam justificar o fim da escola pública e de novos concursos coisa que nenhum lugar do mundo falou fala sobre isso na verdade a tecnologia é instrumento não é o fim até porque a escola não é escola não é depósito de pessoas não é depósito de crianças é um lugar de sociabilidade de construção de relações sociais de construção de afetos de pesquisa de lúdico de arte então eles na verdade agora vamos tirar todo mundo acabar com escola vai ficar tudo pela internet vão ficar em casa estudando deu errado Gargamel e Cruel se arrebentaram e os esmúveis vão sair vivos dessa história que somos nós mas é importante esse tipo de debate porque a preocupação de voltar é a questão sanitária é a questão da saúde do trabalhador boa parte dos professores e dos profissionais da educação são do contingente de risco várias redes não fazem concurso há muito tempo então você tem um envelhecimento dos profissionais da educação então você está com essa população esses profissionais envelhecendo estão nos grupos de risco para covid e fora isso como é que você leva a criança e depois leva o vírus para casa onde você vai ter idosos pessoas com morbidades o debate é esse também não é só a questão dos profissionais da educação é também da garantia da saúde das famílias da comunidade escolar porque nós somos uma comunidade não é só o professor a direção nós somos uma comunidade uma escola por exemplo eu trabalho numa escola que tem 3.500 alunos você multiplica isso para a família de cada um são 12 mil mais do que eles em relação dá quase uma cidade 100 mil pessoas então como é que você você vai botar em risco 100 mil pessoas nos Estados Unidos saiu uma reportagem ontem que eles flexibilizaram a volta às aulas em alguns estados norte-americanos e aí fizeram fizeram agora um levantamento 97 mil crianças já estavam contaminadas com com covid imagina isso é não pode então eu acho que esse debate que a gente está fazendo aqui é muito importante e dessa forma como estamos fazendo que foge um pouco a discussão meramente acadêmica mas mostrar para as pessoas que não é só uma questão meramente de sala de aula isso tem um envolvimento muito maior interesse econômico interesse das escolas privadas o Guedes o Guedes a família do Guedes é dono de escolas privadas de universidade privada então ele tem interesse nisso também mas é isso vamos na luta vamos lá vamos ao debate então eu vou assim até complementar de acordo com a fundação Oswaldo Cruz que é a Fiocruz o retorno às aulas presenciais neste momento é uma medida prematura vejam bem sequer foi possível controlar a pandemia no Brasil sequer no estado ou no município então como é que vamos retornar às aulas a questão ela é bem mais complexa se você não consegue abaixar o número de casos no dia a dia nós temos visto o que? que casos tem aumentado acabei de dizer né BBC News relatou São Paulo Noríndice primeiro lugar Rio de Janeiro segundo e Ceará quer dizer se a gente não consegue baixar os casos de covid e não tem também leitos vagos nos hospitais e como é e também não conseguimos rastrear casos suspeitos do covid como é que vamos abrir as escolas então fica essa pergunta para os nossos escolas públicos das prefeituras dos estados que estão querendo tomar essa medida uma medida cruel uma medida genocida e outra coisa há pouco tempo nós vimos que o próprio governo federal ele ele estava retirando do ar os dados estatísticos né que nós tínhamos diariamente havia publicação em um determinado site do Ministério da Saúde dos dados estatísticos o que que eles fizeram vamos retirar o SCF teve que entrar para obrigar a divulgar os dados porque os dados estavam camuflados então quando a gente tem mais de 100 mil casos e essa semana foi mais 55 mil casos e aí no meu entendimento são muito mais casos do que esses ainda continua sendo camuflado a estatística ainda está muito aquém agora retorno às atividades reabertura de escolas particulares como você falou no Brasil ou da escola estatal não vai ter condições tá a CEP no país um estado com essa reabertura ela tem que ser autorizada agora quem é que vai canetar para dizer o seguinte vamos abrir e matar as crianças matar os jovens matar os adultos quem é que vai canetar nós vamos viver assim o Samuel e o o querido professor é você vai ter uma dicotomia entre é a questão do artigo 9 e 6 direito à saúde e vamos ter o que direito de estudar poxa eu tenho obrigação de ter meu filho na escola eu também tenho direito à saúde como que nós vamos poder fechar esse ciclo eu 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 não quero que meu filho vá para a escola seja morto então primeiro o Estado me dá o artigo 9 e 6 que é o direito à saúde depois que ele me deram o direito à saúde ele pode me cobrar o direito de eu ter meu filho na escola concordam? com certeza entendeu? porque é muito difícil agora vamos voltar para a questão municipal para o nosso nosso debate fechar com a questão municipal no entendimento de vocês vou só fechar aqui no entendimento de vocês como é que essas eleições municipais que estão chegando elas podem vir ajudar no desses municípios que estão fragilizados diante desse quadro podem escolher aí um dos dois podem me falar primeiro quem quiser eu posso posso começar pode vamos lá vou pegar vou pegar até o comentário de Samuel que vale como uma metáfora de como essas eleições municipais podem ajudar e referendando também o comentário dele e você também sinalizou com um papel positivo que Niterói tem representado como alternativa para o conjunto do estado do Rio de Janeiro de fato as prefeituras de Niterói e de Maricá tem se destacado e isso tem feito a diferença então eu já começo respondendo a sua questão de uma maneira bem direta você veja se você colocou lembrou a gente muito bem que o Rio de Janeiro consta como o segundo estado com maior número de falecimentos em virtude da Covid vejamos então dentro do Rio de Janeiro qual é a situação e a gente vai ver que dentro dos mais de 90 municípios do Rio de Janeiro os dois primeiros lugares de morte de número de morte de falecimentos são exatamente os dois municípios mais bolsonaristas do estado que são a cidade do Rio de Janeiro com Crivella e a cidade de Duque de Caxias com Austin Reis está aí a diferença está aí a resposta para a sua pergunta eu quero para não responder assim tão na verdade acho que eu já dei a resposta assim mas para não reduzir a resposta para amplificar um pouquinho mais veja bem eu gostei muito da metáfora que o Samuel coloca na verdade uma metonímia que serve como metáfora um comentário objetivo os ministros do governo federal jamais seriam escolhidos para serem secretários em Niterói eu quero transformar isso numa numa bela metáfora veja bem nessa reflexão nossa em que a gente está discutindo educação na pandemia educação no contexto da pandemia quem foram os ministros da saúde e da educação desse governo federal na saúde o que ficou mais tempo foi o Mandetta que por ser um parlamentar conservador e almejar ele ele foi deputado federal pelo DEM ele votou no golpe no golpe contra Dilma ele fazia discurso intensivo de uma de uma maneira intensiva contra os mais médicos contra uma iniciativa de saúde internacionalmente reconhecida esse é o Mandetta porém como ele é uma figura pública que almeja pedir votos no futuro não suportou a condução da política que o Bolsonaro fazia aí ele é sucedido pelo Tati que foi o o ministro da saúde flash ele já entrou saindo não esquentou a cadeira e aí ficamos sem sem ministro da saúde com o interino o Pazuello que exatamente o ministro que que mais tem a cara dessa omissão desse silêncio dessa conivência com a necropolítica com a consciência de uma política pública de combate ao covid aliás como militar que o Pazuello é vale a pena lembrar que o ministério público coloca em questão a necessidade de investigação de superfaturamento da produção de cloroquina pelo exército brasileiro então temos aí um ministro que se omite absolutamente tudo enquanto ele é ministro ainda ainda assiste um presidente da república falar em cloroquina que é uma coisa absolutamente vergonhosa para as instituições internacionais de pesquisa e de produção científica isso nem são hoje agora vamos na educação vocês acham que na educação é melhor? alguém pensa isso? vamos lá rapidamente eu faço o traçado rápido o primeiro ministro da educação foi o Ricardo Vélez Ricardo Vélez já entrou porque ele propunha que as crianças cantassem um hino nas escolas e coloca já em documento oficial a marca da campanha Bolsonaro que é uma coisa proibida por lei por quanto ele já entra já entra cometendo ilegalidades na já no no já ao assinar documento só em assinar e encaminhar ele já cometeu ilegalidade com certeza e tentou trabalhar a marca das escolas cívico-militares como se a militarização da educação fosse a saída e não e não e não e não um trabalho em defesa da educação em todas as esferas da sociedade inclusive o avanço da educação é o avanço da educação na sociedade que é a saída civilizatória para o Brasil e não a militarização da educação então ele com o ministro da educação já começa invertendo depois veio o Weitraub esse foi o ministro que ficou mais de um ano é o ministro que mais marcou esse MEC no governo federal o ministro que chamava as universidades de o convívio universitário de balbúcia é o ministro que responde por dizer que haviam plantações de maconha em universidade e responde judicialmente por isso é o ministro que fez é fez comentários preconceituosos sobre a China e responde também sobre isso é o ministro que tem arrolado na CPI da fake news que envolve o o gabinete do ódio que Samuel lembrou bem e todo o governo Bolsonaro é o ministro que enfim pra sintetizar e passar o resto é mais rápido é porque o Weitraub ficou mais um ano ele 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 marcou mais é o ministro que era ministro da educação que era contra o ensino de sociologia e filosofia nas escolas porque é contra o pensamento crítico olha como é que alguém educa sem estimular o pensamento crítico não é educar ele era o ministro do adestramento é o ministro mas a conclusão que nós podemos tirar disso tudo é que o a escola militar ela não não vem para educar praticamente nós tivemos várias denúncias de alunos que estavam sofrendo constrangimento dentro das escolas militares foi mostrado dentro do nós vimos na mídia tá o Alexandre eu queria te perguntar até uma coisa que eu acabou fugindo você foi secretário e Maricá também não é você foi secretário secretário eu fui secretário executivo do gabinete do prefeito acompanhava pelo na gestão do prefeito com a qual acompanhava cinco secretarias educação saúde trabalho assistência social e já falei os cinco já perdi pelo que nós podemos perceber você é um ótimo gestor público tem uma visão ampla inclusive é bem a gente pode analisar como disse o professor Samuel né que os os municípios né que tem governantes né administradores do centro esquerda ou da esquerda são hoje tem conseguido melhor êxito no combate à pandemia a forma é diferente né de atuar e te dou parabéns tá pelo trabalho que você fez lá em Maricá Maricá continua crescendo de vento em popa tá agora retomando deixa eu te falar não citei uma gente a mais importante que foi a que realizou o programa de renda mínima moeda social mumbuca no mumbuca não é que é uma referência internacional com muita discussão aí aproveito existe proposta para implantar em Niterói tá já existe proposta para implantar vamos torcer que que esses essa essa inovação de Maricá venha para Niterói tá é verdade inclusive da Fanit junto com as associações de moradores tá tem apresentado a moeda social tá é um dos projetos que já foi apresentado ao prefeito esperamos né que que seja um seja realmente abraçada pela nova gestão que vira a da prosseguimento tá agora eu gostaria do seguinte lembrar para quem está assistindo que em Niterói foi aprovada a lei no mês de março onde é proibido o corte de abastecimento de água tá muitas pessoas não sabem nesse período de pandemia então as pessoas sempre perguntam ah quem entra na justiça não nós estamos assegurados por uma lei ordinária municipal tá assinada pelo prefeito Rodrigo Neves não pode haver o corte de água enquanto estiver nesse período de pandemia e da decretação de emergência fica aí o recado para todos que vivem perguntando e com relação a energia elétrica nós temos portarias da 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 anel também que proíbe o corte tá viu Tânia tudo isso que você está colocando ajuda a responder a questão que você colocou para as pessoas que estão nos assistindo com a importância dessas eleições esses exemplos de novo também eles são exemplos das cidades de Maricá e de Niterói você não encontra isso no Rio de Janeiro não encontra isso em Duque de Caxias portanto são governos são governos que priorizam cidadão priorizam cidadão a dignidade a saúde então essa é a grande diferença de Niterói e Maricá para os outros municípios por isso que eu digo eu tenho orgulho de ser niteroense orgulho de ser Niterói tá certo agora infelizmente a gente vai ter que terminar o nosso debate tá se vocês quiserem fazer considerações finais três minutinhos para cada um para não delongar muito tá bom começa pelo Samuel Maia por favor agradecer viu Tânia dar os parabéns aí pela sua caminhada desejar sucesso vitória agradecer ao professor Alexandre Rodrigues ao Gabriel e essa caminhada é uma caminhada que nós com certeza iremos passar por ela e aí vamos olhar para trás e vermos que nós conseguimos melhorar o Brasil melhorar as cidades melhorar o nosso estado que as pessoas voltarão a ter esperança a ser felizes né as pessoas poderão sonhar ter oportunidades mas que essa tempestade que estamos passando seja educativa também para as pessoas como é como é perigoso você botar pessoas que só tem ódio no coração para ser governante como é perigoso você botar para comandar uma nação uma cidade um estado pessoas que só falam em destruição em perseguição que escolhem inimigos né que escolhem pessoas para serem piores do que elas criam perseguições as pessoas como isso é ruim como é que isso faz a sociedade ficar doente né e que então que a gente aprenda com isso que a gente supere isso que a gente coloque pessoas que sejam construtivas pessoas que tenham ideias pessoas que queiram fazer as coisas funcionar para o bem comum não para elas ou para o grupo delas né é uma vergonha no momento que a gente tem um desemprego tão grande no Brasil 11 mil militares que já tem o seu salário pago pelo pela união nos seus salários de militares esses 11 mil militares estão tirando emprego de outras 11 mil famílias porque se eles estivessem no quartel deles trabalhando onde eles entraram para trabalhar e não ocupando cargos no governo federal nós teríamos outros 11 mil pais mães pessoas ocupando essas funções e com certeza sendo muito mais competentes do que eles porque não é possível como é que eu vou dar esperança para um jovem fazer o curso de administração ou fazer um curso de gestão hospitalar de gestão de saúde de educação e esse jovem se especializa faz curso e no final o cargo que poderia ser ocupado por esse jovem é uma boquinha uma bocarra dado a um militar porque é amigo do presidente porque é amigo do general e é isso é o partido da boquinha então agora o partido da boquinha é o o verde oliva é as forças armadas então que nós tenhamos clareza disso para superar esse momento e faltar a botar o Brasil nos eixos do seu desenvolvimento obrigado a todos tá bom muito obrigada professor Alexandre Rodrigues em primeiro lugar agradecer Tânia o convite e parabenizar parabenizar a sua luta parabenizar a sua persistência parabenizar a sua coragem de fazer um debate de assumir uma candidatura em um momento tão adverso que o país vive parabenizar Samuel Maia também que também trava essa luta que é uma luta muito dura em Caxias eu quero parabenizar através de vocês cada companheira cada companheiro cada pessoa que assim como a Tânia que assim como Samuel Maia na sua cidade está trabalhando para mudar a sua cidade o nosso estado e o nosso país então eu quero terminar Tânia com aquela frase da música do Gonzaguinha a vida devia ser bem melhor e será com certeza bem quero agradecer então aos nossos dois convidados e novamente pedir para todos vocês que estamos assistindo para na próxima semana estarmos aqui às 19h e lembrar que o lugar de mulher é onde ela quiser especialmente na política muito boa noite a todos até lá que o lugar